e fala galera aí com soft na área manos trazendo para vocês mais um vídeo aqui do vizinho do mal né mano hello noibor é um trem assim o nome do jogo mano e finalmente a gente conseguiu duas chaves uma chave parece ser do carro e outra chave parece ser do porão né mano a gente vai ver o que tem lá dentro do porão primeiro vamos tentar ver que a gente consegue fazer com essa chave se abre alguma coisa é aqui não olha caramba mano era chave do porta-mala o que é isso aqui mano eu descobri um item parece que puxa metal é isso eu acho que puxa é que a gente pode usar isso contra ele que viagem mano no que que essa chave abriu em será que essa chave tem mais alguma coisa eu vejo aqui na porta mano foi sem querer eu falei velho vamos olhar no porta-mala né abrimos porta-mala deixa eu ver o carro o carro não liga com ela nem dá para engatar era no porta-mala mesmo que a gente usava caramba velho um monte de ó que doidinha para que que serve isso mano será que é para puxar lata puxa lata será ó porra espera aí que o produto é meu vai voado seu filho da azul Eita Noca, olha lá dentro do seu quintal, Zé Que merda, hein É meu essa porra Pidazunha Respeita, rapaz Pô, mano, caiu meu produto lá dentro Vou ter que pegar de volta É meu, viu Eu vou pegar, é meu, pô É meu, eu pego Depois você faz o que quiser Aí, joga fora mesmo Beleza, mano Eu tenho que trazer ele aqui pra dentro de casa Vou ter que trazer ele pra fora de casa, né Vem pra dentro de mim, Zé Chega aí, chega aí, chega aí Vamos trocar ideia nós dois aqui, pô Vamos trocar ideia nós dois aqui, seu merda Toma Vem, seu Chega aí Isso Vem cá Vai vir não? Jura? Essa chave aqui, você não conhece ela não? Chega aí, pô Trocar ideia nós dois aqui, ó Aqui, ó Toma Eu vou jogar o lixo lá dentro da sua casa, ó Eu vou atrasar não, Zé, agora que eu tô com a chave Vai dar uma alongada aí, vai Isso Você vai alongar? Ótimo Alonga aí Entramos, Zé Uhul Ah, não queria ter entrado mais, não Cadê minha lâmpada? Ah, mano, você tá de sacanagem Ah, nem Agora o trem ficou pesado, Zé Ah, nem Ah, mano, eu não sou Eu sou obrigado mesmo a descer lá embaixo Ué, é só isso aqui mesmo Pô, mano, eu sou obrigado a entrar aqui embaixo mesmo O que é isso aqui? Não tem nada Eita Mas barulho não, porra Nós estamos no porão do cara Não tem nada aqui, não, Zé Não há nem, velho Aqui abre Não Isso é um aquecedor, velho Ó Caralho Tem uma passagem secreta na lavadeira, Zé Deixa eu fechar, né, Zé Não dá pra fechar Pô, mano, cadê minha lanterna, mano? Meus bagulho, mano Caralho, velho Eu tô sem nada, mano Ixi Ô, mano, olha essas velas, velho Mano, eu tô sentindo Que esse cara tava fazendo alguma coisa aqui Não consigo pegar essa vela Não Mano Parece a janela do lado de fora, né, mano? Mas é de dentro, ó, pra você ver que viagem Sangue do Jesus Mano, que medo Mano Mano, eu tô cagando, Zé Mijando as pernas fora Ixi Que medo, Zé Manequim do satanás, velho Fecha, mano Não gosto de deixar nada aberto, não Mano Mano, eu tô com medo, Zé O cara faz autos ritual, mano Entendi Eu acho que eu entendi Tem uma chave aqui Mas aí o bagulho fica sem energia Caralho, velho Mano Mano Eu tô cagando, Zé Eu tô num cagaço Vou tirar essa cadeira daqui, não Que viagem é essa, mano? Que viagem é essa, mano? Eu não tô vendo é porra nenhuma, mano Eu não tava aqui Caralho, viagem é essa, mano? Você tá enxergando alguma coisa, mano? Eu abri alguma coisa Agora, como é que eu saio, velho? Eu acho que ele tava vindo, Zé Eu tô numa chave aqui, vai Eu tô num cagando Eu tô num cagando Eu tô num cagando Eu tô num cagando E tu sei Uma lanterna Finalmente Eu preciso voltar, não é isso? Foi o que eu percebi Eu preciso voltar Ligar o bagulete lá Eita porra, olha ele ali Olha ele ali, mano Olha ele ali, velho Fudeu Que merda, velho Eu tô aguentando isso aqui, mas não Eu tô cansado, foi enganado Tem que voltar e ligar a energia Ah, é Ixi Caralho, mano Que jogo complexo, mano Quando que eu percebi Eu como eu desliguei a energia Eu acho que ele ligou, né, mano Mas tem esse caminho Me dá medo Tô num cagaço aqui, viado Velho O velho ligou a energia Você acha que ligou mesmo? Ele ligou Ele ligou Ele ligou Ele ligou Ó, partiu Partiu embora Partiu embora Ah, porra Corre Corre, velho Corre Corre Corre, porra Corre Ei Vai, meu filho Vai, meu filho Tá trancado Tá trancado Tá trancado Dá lendo uma lutezada na cara Mano Eu tô sem tênis Caralho, velho Pelo que eu vi A gente fez progresso no jogo Parece que ele tinha que pegar a gente mesmo, né Caralho, velho Que cagaço, mano Mano Eu tô tremendo aqui, velho Caralho, que jogo foda Mano Ó Eu acho que ele arrancou uma parada nossa Eu não sei onde é que nós tá Caralho, velho Sinistro, hein Mano É nóis, rapaziada Eu vou ficando nessa nesse vídeo aí Espero que vocês tenham gostando, mano A gente já conseguiu É Interagir com o jogo Já conseguiu fazer acontecer Eu fiquei muito calado Porque eu tava muito tenso O jogo é muito foda E, mano É nóis Fui Eu tô precisando ir ali cagar Porque o esterco tá foda Afrouxou tudo aqui Mas é nóis Fiquem com Deus Até a próxima Mano Vamos tentar bater aí Três mil likes Demorou? É nóis Valeu Tchau